Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nono episódio de Days Gone no nosso Patiflix. E sim, esse é o nono episódio, então caso você tenha perdido algum ou nem sabia que estava rolando essa série, o link no topo da descrição é da playlist, clica ali que você assiste todos em sequência, tá bom? A gente já vai começar aqui indo para mais uma história, uma questão da história eu lendo. E o que é engraçado, nessas notícias eu lendo, são as que me passam mais a impressão de estar avançando no roteiro do jogo, enquanto as outras notícias sempre me passam a impressão de ser mostrante secundária, eu não sei porquê, mas não sei porquê. Reconcept John, aqui é lá do Lost, responda. Mas tem muita notícia, o que é o Dick? Me disseram que pegou o Shady Riley, mas quando fui interrogar ele não tinha ninguém no barraco. Pois é, sobre isso, Mike, eu tentei prender ele, tentei mesmo, mas ele, bom, foi uma briga feia. Então eu não tive muita escolha, Mike, não tive. Aham, você lembra o que eu disse? Só como as coisas funcionam por aqui. Sim, sim, que eu lembro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí, eu tô aqui porquê tem um refém ali, não quer poder perpassar o refém. Tem munição, velho, que passiva. Ok, mais recompensas. Vem daí, irmão. Jake, tem que se apressar. Ricky, o que foi? Aquele cara que a gente tava procurando, o Eric Lynch, que matou o Campbell e o Reed na fazenda. Já resolvo. Aguenta aí. Você vai morrer aqui fora, eu sei onde tem um acampamento seguro. Não, não. Onde? Onde eu vou? Onde eu mando ele? Mandar ele pro Kuplant, eu vou mandar pro Iron Mike, eu vou mandar pra Hot Springs, então não vamos nem fudendo. O Iron Mike é o que tá me recompensando mais e é o que eu mais preciso parar, então eu vou mandar pro Iron Mike. Vai até o Lago Lost e fala com a Rick Patel, ela vai te deixar entrar. Muitíssimo obrigado, achei que ia morrer ali. Meu nome é Jake, eles me conhecem. Abaixa a cabeça e corre. Pior que eu tava no meio da ligação da Nick. Mano, eu sei que assim, tem um monte de missão pra fazer, velho. Esse vídeo a gente vai avançar na história, então de novo, se você não assistiu, link da playlist no top da descrição. Jake, tem que se apressar. Ricky, o que foi? Vamos ver qual que é a vaga. Aquele cara que a gente tava procurando, o Eric Lynch, que matou o Campbell e o Reed na fazenda. O Lynchman, filho da puta. Você sabe onde ele tá? Sim, sim, ele tá na margem norte, no velho cais de barcos. O Esquizo queria ir atrás dele, mas o Iron Mike disse pra te chamar. Eu pego ele. Valeu, Jake, corre. É, é o casador de recompensas a missão, certeza. Ok, eu vou continuar aqui seguindo, aí eu lembro. Normalmente são missões frutivas, normalmente eu consegui o... A gente vai começar avançando na história e depois a gente faz essas missões que, obviamente, também tem que fazer, também são avanças na história. Mas essa aqui a gente descobre um pouco mais, né, das taras, tudo que tá acontecendo, principalmente com o pessoal da Nero, né. Chegamos. Vamos ver qual que é a vibe, meu parceirinho. E lembrando, se você gosta da série, like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, manda pra um amigo. Puta, vai me ajudar pra cacete. Se você mandar pra um amigo, vai me ajudar muito. O'Brien, eu tô em um dos sinalizadores, perto do acampamento Rogue. Vagabundo, ah, ah, St. John, quer dizer, recebido. Por que eu tô aqui? Tô vendo o helicóptero indo até esse local. Prepare-se, desligo. Ah, então é por isso. Helicóptero. St. John, eles devem ter chegado na sua posição. Tá vendo eles? Sim, sim, meio difícil de não ver. O que você quer que eu faça? Fica perto do pesquisador. Você tem que manter a proximidade ou eu não vou conseguir interceptar os dados. Ok, beleza, volte. Dessa vez, preciso que você mande um daqueles rastreadores no transporte deles. Um helicóptero. Sei qual é o transporte deles, O'Brien. É melhor você ter alguma coisa pra mim. Coloquei alguém de confiança pra trabalhar nisso. Logo vamos ter respostas. Ok, estamos prontos pra transmitir os dados assim que você chegar perto. Desligo. Então, o que vocês estão aprontando por aqui, hein? Resolveram parar e abastecer o velho posto da peltra? Sim, estou no link. A zona de posto está segura. Ok, preciso colocar um rastreador naquele helicóptero. Vamos, rapaz. Vocês só precisam desordir espaço. Eles não podem me ver. Parece que está sempre chovendo por aqui. Será que vai demorar muito? Não deve demorar muito. Todo mundo já sabe o que está bom. O'Brien, o rastreador está no lugar. Você deve ter recebido a telemetria. Beleza. Preciso passar por esse mano aqui. Caraca, não foi não. Caraca, esse mal tem que sair, velho. Vou jogar pra lá. Não era nem minha vez pela escala de trabalho. Reclama do comandante. Eu pareço com o comandante. Eu conheço aqui o posto. A gente conhece, né? A gente explorou esse posto em live. Se você não segue as lives, né? O Facebook tem no topo da descrição. Caralho, eu comecei esse vídeo só nos merchan, né? Desculpa, gente. Mas é importante. Eu preciso fazer. Eu preciso saber que vocês saibam. Olha ele aí. Oh, minha bela. Como era o nome mesmo? Ah, Crazy Willis. Isso, bem rústico e turístico Tem coisas do passado que não fazem falta Crazy Willys ao sul da cratera Belknap Uma pergunta Tá bom, não tenho mais nada pra fazer mesmo Os ninhos, por que eles fazem isso? Não sabemos Porque eles só fazem ninhos, sabe? Em construções, estruturas, cabanas, lugares assim Temos uma teoria de que... É dizer, nunca foram vistos onde animais selvagens Nenhum, nas árvores ou no mato, só em casas Terminou? Desculpe O pessoal do laboratório tem uma teoria Certeza que quando quiserem falar a respeito Vão descer até os alojamentos para avisar Meu Deus, eu só perguntei Eu também percebo as coisas Você sabe que eu não era um soldado Pode continuar? Claro Ao sul da cratera Belknap Algumas áreas silvestres de Belknap Não foram pesquisadas devido à proximidade De acampamentos humanos dos ninhos Particularmente um grande acampamento de ninhos Salão e outros Ah, isso Salão No aniversário de Herodes Ela dançava a sua frente Quando ele fez um juramento Prometendo a ela qualquer coisa que me desejasse Ela disse Traga a minha cabeça de João Batista E o rei em Tristes Mano De novo Tem coisas do passado Que eu não sinto falta Ele está concluindo Ok, agora eu preciso sair daqui Como que eu vou embora desse lugar? Distraiu Agora está recitando versos da Bíblia Deve ser legal Ficar sobrevoando o inferno Com o tempo para ler Quando a gente saia bom para o Elk Tinha frenética Para a cara Só preciso subir aqui É, gelas umas duas Já volto o mais longo possível Assim eu não arrisco de ninguém me ver Beleza Investigamos Eles estão ultimamente tentando entender o comportamento dos Freakers E de onde eles vêm Enfim É bacana Eu gosto dessas missões Eu gosto de Me posicionar um pouco melhor Dentro do universo do jogo Tá ligado? Eu acho que isso Acrescenta muito para a nossa experiência Falei da live, né? No Facebook Então tá bom Enfim Vocês são incríveis Muito obrigado por estarem acompanhando a série aqui Eu fico muito feliz Super tarde Bom, vamos embora Tem um posto perto Vale a pena parar para a BSTC? Cara, não vale Porque está meio que perto Eu tenho duas missões Vamos lá da outra Eu vou fazer a caçadora de recompensa Normalmente ela é mais ação E ela é mais rápida, né? E aí depois Tem do Cupe Para fazer e tal O Brian O Brian, está na escuta? Eu não posso falar agora Vou estar nesse canal Mais tarde Nesse lugar Não está O Brian 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 Enfim Vamos embora Então é isso agora Agora que a gente se posiciona um pouco melhor No universo, né? Vamos valer caminho de ordem Só de ordem Vamos dar aquelas Muitas Bem carizadas Agora o maior problema Que a gente tem no jogo É essa bocaria É melhor Bom Beleza A gente vai fazer mais uma Muita missão Essa é uma missão Do Culls também Esse lado aqui ficou mais animado Do jogo Tem mais coisa para fazer Olha o circuito Eu tenho muita dó Mas eu tenho que defender Lobo Aí os lobos Vem e me atacam Vivo Não Por que? Antes de fugir Ele roubou dois sacos De sementes Digo Precisamos das sementes Ah merda Precisamos saber Onde ele vendeu Ou escondeu elas Você está complicando Meu dia pra caralho Mas ok Beleza Vou correr atrás dele Desligo Opa Trocar de facão Que o meu tanheiro cagado Tem que procurar pistas Do maluco Opa Pra cá Ok Ok Munição Ok É bom eu recarregar Porque agora sabem Que perseguição E o cara precisa sair vivo E precisa tirar na moto Olha ele ali Caralho Lidman Qual é? Não 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 Você não vai escapar Vai se fuder Cara Tá ouvindo? Ele vai te bater Só está dificultando as coisas Eu não vou voltar Vai pro inferno Estão atirando Ah Deliram eles Beleza Batei os dois Agora é na moto Vai Estão extremamente escassas Caraca Não acerta Estraguei minha moto E peguei o cara No mesmo momento Olha que o bagulho Ficou Como é que tá Lidman Que foi? Não te davam comida suficiente No acampamento? Vá se fuder Você achou que era só Matar uns caras E fugir com as paradas? Tudo bem se um pessoal Por aí morrer de fome Porque você conseguiu O que queria, né? Me solta Seu filho da puta Aí, aí, aí Presta atenção A Rick vai mandar Um pessoal atrás de você Conta onde escondeu as sementes E talvez eles só Atirem em você Sabe? Em vez de te enforcar O que você acha? Não sei do que você tá falando Ok, cara Você que sabe Eu não vou gastar todas Eu não vou gastar todas As minhas sucatas Aqui não Vou te mandar Eu vou mandar pra cá Já direto Vou mandar o TP Pro acampamento Iron Mike Que aí eu já Abasteço a moto Compro munição Que eu tô sem Conserto a moto E vou pra missão E não preciso gastar Minha sucata É mais fácil É mais fácil Coloquei só 14% Pra moto rodar Porque ela parou Vocês viram? O cara oficialmente destruiu Minha moto Mas, mano Matamos dois motoqueiros E pegamos o maluco Fizemos rápida a missão Foi uma missão Complicada Vou te falar Foi a primeira vez Que eu fritei uma galera Assim Vamos lá Não, não Não vi nenhuma Beleza Vamos trazer ele pra cá Desliga Já vi ele Ah, velho A moto tá toda cagada A gente se vê Link Já vou falar com o Bruce Mas antes Vamos arrumar as coisas Aqui Abastece Dá uma regulada Nunca é demais Tô aqui Se precisar Vamos lá Comprar munição Porque o bagulho Tá louco É bom que eu tenho Bastante crédito Aqui no acampamento Do Iron Mike É o mais Gilizado a monstra Ok Tá, beleza Ah, olha aí Tem influenciadores Estou bem na fita Até mais Até, Blair Vamos falar com o Bruce E ver como ele tá Sem o braço Né, velho Ai, que curiosidade Sobre o que vai acontecer Eu quero muito saber De fato A história me envolveu Quando eu vejo os produtores falando É Fazer um conversa E aí, irmão Dick Eu não sei você, mas Eu preciso de uma mãozinha Ah Você Deitado Sim, senhora Ele ainda não pode receber visitas Mas eu preciso de uma mãozinha Ok Te vejo depois Eu fico por aqui Ei, doutora Agora é sério Eu poderia tocar piano Quando tudo isso acabar? Muito engraçado, William Deitado Ok Eu podia tocar com os palitos Sério Seria, seria tipo Tum, 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 tum Ele tá triste Ele tá grandeada pra Como você pode ver Ele vai ficar bem A febre passou totalmente Que bom Beleza Eu tenho que cuidar de umas paradas Deacon Como eu disse antes O William deve a vida dele a você O Boozer não me deve merda nenhuma Eu devo pra ele Ah Eu salvei mais dois O Ed e a Mia teriam morrido Sem antibióticos Achei que devia saber Na minha concepção Eu tenho a concepção De que o Deacon tem o coração No lugar correto Sabe Então eu fico levemente aliviado Mas com isso Vambora Mais linha de confiança Do Iron Mike Nossa 94% do ele é meu irmão Velho Arma disponível Ele é meu irmão Ah Espingarda do Boozer Agora a gente pode pegar ela Parece que ele tá Melhorando Era boa Era útil pra matar os Os Freakers Tanto de perto Isso que é foda Tá acontecendo aqui Tem alguma Eu vou sair daqui Acho que eu tome flag aí O YouTube entende aqui Qualquer coisa Beleza Vamos ver quem a gente tem de missão Cara No final das contas Ah não Tem a da Tucker Tem a missão da Tucker Que é Proteger os fracos Eu tenho combustível Pra ir até lá Tenho Mas vou ficar Na pindaíba Mas eu vou fazer A do Culp Nossa Mas tá longe A gente pegar nível no Culp Porque o próximo nível no Culp Já é o nível 3 Já é o nível máximo Inclusive É o nível que eu tenho Na Tucker Ah não Não é não Nossa caralho Nenhum deles eu tenho nível 3 ainda Que fita né Bom Vamos ver qual que é a missão Caçador de recompensas Cara Eu vou fazer Porque a gente acabou de fazer uma Caçador de recompensas A gente já faz mais uma Já dá uma divisada Na porcentagem dessas missões Vai depois falar com a Tucker Eu não vou andando Não faz sentido né Acho que o Fast Travel Funciona melhor nessa hora Eita Minha cadeira tá cortando aqui gente Deixa eu arrumar minha cadeira aqui ó Pô louco Ah não é porque eu tô pro lado errado Eu tenho que ficar mais aqui ó Que aí funciona Aí garoto Agora tão bonito Vocês viram nada Não mudou nada Só porque meu espaço Tá acabando meio cedo aqui Eu tenho um espaço vazio aqui Então eu posso Me centralizar melhor Ah eu Partiu Investiria aqui pra ver Zincroba aqui O pessoal falou que gostou Ficou melhor pra não se ter mais coisa na tela Ah reconheço ele Eu tenho que falar provavelmente com O Cop E aí Manny E aí Dick E aí Dick St. John Eu tenho um trabalho pra você Tô na escuta Você precisa achar o Ned Walker Ele usa um cachecol vermelho Ele e a trupe dele chegaram no portão ontem à noite Não deixamos eles entrarem Ele matou um dos guardas e se mandou Mandou alguém atrás deles? Ele tá intocado em um acampamento de saqueadores Logo ao norte da montanha O'Leary Acho que você sabe onde fica Não sei Mas eu acho ele É importante ver também essas missões Ahm Olha só quem voltou Por quê? Porque eu acho que eu vou ter que daqui a pouco liberar a coisa no mapa Eu ia ter que estar sem combustível Mas é esse trabalho que eu vou fazer agora E aí Jesse Como é que vai ser? Ah eu acho que eu não vou ter grana pra abastecer Nossa Na risca É sempre atrás de combustível Vida de vagabundo Que grosso É Eu vou ficar lá dentro Ae Rick Você mandou um pessoal buscar o cara? Sim De repente ele ficou muito mais prestativo Obviamente o pessoal achou ele quando um bando tava chegando perto Disseram que iam deixar ele ali se ele não contasse onde escondeu as sementes Ok Tem uma pergunta pro vídeo de hoje E essa já tá logo do cara Você viu O maluco entrou em pânico Porque uma hora eu tava vindo pra cima dele Então ele falou onde tava a semente E aí provavelmente mataram ele né Duvido que vão dar uma chance pera Enfim Você no apocalipse zumbi Você acha que tem gente pior de morrer o jeito melhor? Que deve ser horrível né velho Você ser estripado por freakers E você se tornar um freaker Será que é ruim? A gente não sabe né Que é muito louco né mano Eita, já cheguei Já cheguei Recebido Desligo Tô andando Ah, vou dar caçador de recompensa Provavelmente eu vou precisar da moto Eu vou com ela Provavelmente eu vou precisar da moto E aí E aí Cope O cara que ele matou Quem era? Um moleque Todo mundo chamava ele de Toupeira Não sei qual era o nome dele de verdade Toupeira Que idade ele tinha? Como eu disse Um moleque Dezenove Vinte Eu não faço ideia Como ele durou tanto tempo Mas era um moleque gente boa Por que a pergunta? Ah, que inferno Por nada Caralho Se passasse mais tempo no acampamento Conhecendo o povo Como eu dei essa armadilha, velho Nossa, como eu fico cumprido com essa armadilha Mano do céu Prontinho Ei, vagabundo Para de se esconder E vem conversar comigo Tamo precisando de mais gente Que saiba se virar Fala muito, né? Eu não gosto Que esse cara fica falando muito Mas de medo É ele O Ned Walker Que filho da puta E aí, Ned? Eu devia Vem gente vir Vão me supo Ele atirou em mim Aqui vem Jesus Cuidado Mas daqui a gente vai capturar Para viburar Pega dinheiro Porque essa daqui Normalmente Quando a gente pega A prova de vida Do maluco Ele Chega os capangas Os motoqueiros E tal Agora é minha Não Sempre assim Eita porra É zumbi É zumbi É louco Freaker Como possível Vou pegar esse aqui Lá perto da minha moto Então, lobinho Isso aí tem que dar Uma movimentada Senão eu não tenho Visão para te matar Me ajuda aí O jogo quer que eu desça E enfrente eles de perto Então vamos lá Ah, eu acho que eles foram embora Ah, e o combustível que eu joguei Já perdi Já Que burro Tá Estamos perto da Tucker Não, não estamos perto da Tucker Então vamos lá Para o Caraca 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 Sim Sim, de repente ele ficou muito mais prestativo Obviamente o pessoal achou ele quando o bando estava chegando perto Disseram que iam deixar ele ali se ele não voltasse onde houve o acidente Ah, isto aí Pois é, eu teria largado ele lá mesmo Pois é, eu teria largado ele lá mesmo Pois é, você sabe que eu não gosto de dizer isso Sim, sim, sim Voltou o diálogo Lembrando que eu não terminei a perguntinha da gameplay Lembrando que você pode mandar vários comentários Então vamos dar essa pergunta Ao longo do vídeo eu vou fazer outras perguntas E eu quero que vocês respondam Eu estou sempre lendo os comentários Deixe-me saber que você pegou o Eric Leach Ah, sim, mas eu achei ele Eu queria te agradecer por não matar o cara Vamos fazer um julgamento Ele vai ter a chance de contar a versão dele Ah, que maldia Pois é, pena que o Campbell e o Reed não estão aí para contar a versão deles Aí tem gente que vai estar lá falando por eles E temos testemunhas É assim que nós fazemos as coisas, Dick Deixa ele comigo por cinco minutos e eu consigo uma confissão Valeu A gente resolve isso Desligo Enfim, a pergunta é Você acha que tem jeito horrível É o jeito pior de morrer na focalização do zumbi Do que por zumbis? Eu acho que realmente o zumbi tem que ser o pior jeito Espera aí, eu vou resolver, abre aí Sim, tá aí Eu saí da enfermaria hoje, cara A Ed disse que me ouviu reclamar o suficiente para a vida toda É bem a cara da Ed Como tá o braço? Sabe como é, tá uns 50% Foi mal, piada de amputada Não, falando sério É como se eu ainda pudesse sentir a mão direita, saca? É, eu acho que eles chamam isso de dor fantasma É isso Foi o que a Ed disse, cara É uma bosta Eu sinto dor nas juntas dos dedos, saca? É como se, depois de rodar por muito tempo, as mãos ficassem duras Aí eu vou esticar os dedos e... Enfim, eu... Eu... Tenho que ir O esquizo me botou pra trabalhar na fazenda Eu vou ver se eu consigo pagar esses remédios pra dor que a Ed me deu Falou Até mais Bom, busso resolvido, daqui a pouco a gente deve ter a última missão dele Que sabe saber como vai acontecer, né? Perdi alguns homens tentando caçar aquele filho da puta Na próxima vez me chama primeiro Tá se oferecendo? Nunca achei que isso fosse possível Minha moto Vai ver o Manny Se você tiver créditos suficientes, ele arranja o que você precisar Eu não tenho créditos suficientes porque você tá exigindo de mim 25 mil créditos Cacete Tipo, ele tem pouca coisa agora, tá ligado? Sobrou o quê? Deixa eu ver Ó, sobrou o quadro, né? Que é nível 3 Que, mano, 25 mil de confiança E só, velho E aí tem as alterações visuais Só uma interação visual Adesivos, detalhes pessoais Vamos mudar um pouquinho isso aqui, essa brincadeira Tá muito tempo essa aqui já, né? Acho que eu vou colocar atrás do leão Eu gosto disso aqui, ela é mais dark Ficou bonito isso aqui, não fica? Vou tá aqui Deixa ela um pouquinho mais discreta, mas fica maneiro Beleza E a gente tem missão da Tucker pra fazer também O que tem do Iron Mike pra fazer? Se for a do irmão, eu vou focar Merecer nossa comida Tem um trabalho pra você rodar pro norte com o Rick Interessante rodar pro norte Mas vamos matar Mano Essa missão da Tucker Cara, não Eu tô achando que vai liberar mapa Porque falta... Bom, será que esquadrante aqui não é um... Nossa, tem bastante coisa pra liberar ainda Tem um belo pedaço... É, tem um quarto Mais um quarto do mapa pra liberar Mas eu tô muito perto da Tucker, né? A Tucker é a que tá mais distante de mim Vamos fazer essa porra logo Vai, já tô aqui Porque, mano, lá eu tô a 1.3 galão de distância da Tucker E aqui eu tô, tipo, 0.9 A Tucker é a que fica mais separada, né? Do mapa Ela fica naquela região deserta Então eu vou aproveitar esse rolê E já vou... Focar em resolver as coisas com a Tucker aqui Acho que é melhor a princípio, tá ligado? A gente vai distribuir melhor as missões do jogo Se eu focar ali no acampamento do Iron Mike E hoje é o mais importante, no final das contas Acho que é o acampamento do Iron Mike Bom, ensina o liberal do acampamento Ah, esse boné que eu tô Nem mostrei pra vocês, né, mano? Foi o pessoal da Playstation que mandou, ó Ele é do Days Gone Ó, que da hora Bonito, né, velho? Coloquei ele, mas deu calor na cabeça Agora eu vou tirar O foda é que, na verdade, eu coloquei ele Porque o cabelo tá, sabe, pra cima E aí ele atrapalha o chroma Não dá nem pra ver, né? Vambora Vamos lá Pegar essa missão da Tucker Caraca, muito trabalho, hein, velho Deixa eu lá Falar com a Tucker Antes abastece minha moto pro Zeck Volte logo E nível 3 Eu preciso vir aqui pra comprar um risco de assalto melhor Zeck, mano, minha arma é boa pra cacete, né, velho E detalhe Vocês perceberam que depois que eu peguei esse assalto E essa pistolinha melhorada Eu não troquei mais de arma, né? O que aconteceu? Lembra do Larsen? O cara que achou aquela menina em Merion Forks? Aquela que te avisei? Sim, eu lembro Bom, ele voltou lá Pra ver se conseguia achar mais alguma coisa Ele não voltou Nós achamos que foi pego por um grupo de vagabundos Que está passando pela região de Belknap Merda, onde é que ele foi visto? Um prédio na parte leste da cidade O Hotel Old Wagon Tá, eu sei qual é Valeu, Jake Eu agradeço Beleza, missãozinha da Tucker Suave de fazer Dois quilômetros daqui Deixa eu ver onde ela é Mano, mentira Que? Fale com o Rick Tenho um trabalho pra você Rode com o Rick Ué, cadê o objeto? Ah, tá aqui, ó Tô achando estranho Falei, ué, cadê a porra da missão, velho? 1.800 créditos 4.000 de experiência E 2.300 de moral Com hot springs E aí, como você tá? O que é que tá, Zeni? Eu realmente não vou pegar nível 3, mano Por causa da arma, tá ligado? Eu não sei se vai fazer muita experiência A arma que eu vou comprar aqui, mas Eu abro o portão Obrigado, viu? Tá fazendo muito bem o seu trabalho aí De abrir portões Vou dar um rolê por aqui Ver como é que tá a cidade Faz tempo que eu não veio pra cá, né, velho? Desde que eu fui lá fazendo isso aí do Iron Mike Eu não saí mais de lá Porque é o arranjo que eu fui no meio do Do Dinkum E o Bulger tava lá, né Olha, eu tava fazendo aqui a Tunker Ele ficou lá de vídeo Tunker, Kuplant Ai Eu ficava lá de vídeo Tunker, Kuplant e E Bulger E agora não tem mais isso Porque o Bulger ficou com o Iron Mike Então meio que tudo reuniu no acompanhamento do Iron Mike, tá ligado? No final de contas, eu acho que o Iron Mike é um dos caras que mais tem noção realmente de De civibilidade aqui, né? Então de fato, você tem que trabalhar lá no acompanhamento dele Não é a Não é a peça da loucura Você tem que ajudar Mas você não é um escravo que vem com a Tunker Só que eu acho que Eu ainda acho que o Bulger é melhor Mas é que o Bulger Aí eles falam muito a galera lá ser Ficar nessas filhas de conspiração, né? Tipo, e aí deve ser um puta saca Tem muita galera paranoica do caralho Paraná não leva ninguém a lugar nenhum, né? Só cega a gente Então Esse é o ponto Acho que esse é o defeito do Kupi Mas é assim, eu acho que ele vive bem Principalmente quando ele é bonitinho, tá ligado? Não é muito atacado de todo jeito Tem umas guardas legais Tem um lápis de mim Eu acho que depois foi escolher o doido Ele escolheu o doido Ah, moita Tá vendo o Larson? Ele tá aí? Não sei, vai assistir o Fale, eu acho Desligo Tem gente vindo! Ah! Puta merda! Puta merda! Socorro! Eu tô aqui! Puta que pariu! Agora eu te peguei Não sei o que não A gente tá te vendo Bastete Vou voltar mais tarde Terminar de queimar esses ninhos Que? Que ninhos? Não tem ninhos não, velho Tá maluco? Não dá dessa, mano Tá doido? Achei, velho Tá mal, mano Devia ter vindo mais furtivo Foi meio foda E aí, Larson Como é que você tá? Saint John Sabe, pensei em Chegar na cidade Arranjar bebida Ficar de boa com os parças Assim que eu te soltar Você se manda daqui Não precisa falar duas vezes Não sei de onde você apareceu Mas Jesus, cara Vai, corre Sempre vem uma galera depois Sempre vem uma rapinha Não, tô tranquilo Tá, ultimamente foi tranquilo Até demais Vamos lá voltar pra moto Ela tá até que perto, né? Será que não dá pra meter uma fast travel daqui? Ah, dá Beleza A gente precisa ir lá Não tem combustível pra chegar lá Isso é bem osso Então a gente vai ter que vir pra cá Aí eu passo desse posto E vou lá resolver as duas missões Que eu tenho No acampamento do Iron Mike Mano, deu pra avançar bem nesse vídeo, hein, pessoal? Gostei, gostei Tem bastante coisa acontecendo É que tem muita missãozinha secundária, né? Tipo, mano A gente só com um cara nada a ver agora Não contribuiu nada pra história É só pra realmente acabar ganhando Os créditos, né? Do acampamento Ver se eu consigo comprar aquelas armas melhores E tal E você tem que meio que fazer Eu sinto que essas missões também Travam a campanha Então você tem que fazer essa missãozinha É raro, é tranquila Dá um XPzinho Você vê que dá até meio desproporcional Assim, né? É mais pra altura do jogo mesmo E... Eita, pensei que tinha crashado o jogo Ok, aí agora eu tenho um problema meio sério Porque é o seguinte Eu vou ter que ir até o posto Com seis puxas de bateria Vamos ter que ir pra... De gasolina Vamos ver se dá pra chegar Duck, tá aí? Eu achei o Larsen Ele... Deve estar voltando pra Hot Springs Bom trabalho Pode ser pro Alkai esperar por ele Alguém viu mais Whippers Vindo pro Norte Entrando em Belknap Precisamos de todos os homens que temos Desligo Eu tô indo na banguelinha Pra economizar combustível Tô nem acelerando a moto E é bom que assim também faz menos barulho, né? Uh oh, preciso parar pra abastecer Paramos, paramos Relaxa Relax, Deacon, St. John Ah, agora sim Aqui foi o Pico que eu inquired O Mike também, né? Pedeu Acho que já deu Vai dar um save rápido Esse save rápido no triângulo também É muito prático, né, velho? Vamos posicionar a moto Kitta Deve estar na galabilização Pra dar Naaa Naaa Estai pervigendo a strada, carai Da, figlia da puta É um bando de vagabundo que tá ganhando seu saco, mano Olha, o naipe dos caras que quer me pentelhar, velho Que raiva, mano Não, é pior que certeza que a regação não é a mão Nossa, que raiva, velho Nossa, isso me deixa muito puto, mano Nossa, isso me deixa muito puto, velho Agora é pior que eu tô gastando nenhum dinheiro com o concerto Vou queimar minha sucata, mano Ah, que raiva, irmão Eita, diabo, corre Corre que tem urso que tá parado Ah, mano Mano Olha, velho Cheio de filha da puta por aquilo Que raiva, velho Vou pular uma limpa na região aqui, mano, acabou Cheguei Agora que é maneiro o acampamento do Iron Mike, né, velho É foda, não, o meu favorito é o Coupe Eu, se fosse pra escolher um, acho que eu viria com o Coupe Eu tava na sala de aula Me parece ser mais suave lá do que os outros, tá ligado? Aí depois vira o Iron Mike, bem colado, porque o Iron Mike também é maneiro A Tunker eu também não iria, mano Mas nem, só se fosse a última opção E olhe lá ainda Ei, tenho um trabalho pra você Você tem um trabalho pra mim É, tem um monte de frenéticos mortos A oeste da passarela, presos no lodo Preciso que alguém tire eles de lá E leve até a pilha de cremação, tá? Trabalhar no brejo? Sim Arranja outro, tô culpado Ei, quero que você faça isso Não sei o que o Mike te disse naquele rolê de vocês Temos trabalho a fazer Aqui Ei, ei, ei Esquizo Ele não vai com você, vai comigo Pelo que eu sei, eu não tava falando com você Bom, eu falei com o Mike Tenho que ir pra merda e ele vem comigo Beleza? Como eu disse, tô culpado Quando você voltar, vem falar comigo O cara queria me colocar pra arrastar o Freaker Riki, eu não tenho tempo pras suas merdas Nem pras do Esquizo Vem, eu te mostro O Mike me contou o que fez Eu não fiz nada Sobre se a gente fechar as cavernas aqui Podemos acabar com as hordas? Eu nunca disse que ia acabar com elas Talvez atrasar Olha, você tá tentando dizer alguma coisa? Sim Eu pensei que Talvez você tenha decidido ficar Tipo, não só por conta do buzzer Mas porque você quer ajudar Foi isso que você pensou Aí, na minha época Eu fazia minha parte nos trabalhos Você fazia Mas nunca fez mais do que isso E você sabe Agora você vai ajudar o Iron Mike A fechar as cavernas? O que você quer que eu pense? Eu gosto da Riki Ela é maneira Dentro de tudo Ela tem uma postura legal Sabe? Mas é aquilo também Eu não sei se É a parada, velho É que eu não viveria preso também É que é Foda, mano A segurança Numa situação dessa Me convence, tá ligado? Aqui A melhor coisa que você fazia É estar em galera, né? Ficar sozinha é foda, velho Há algumas semanas Perdemos um homem Quando essa coisa bufou E desligou o respirador Da enfermaria Respirador? Meu Deus Riki, olha em volta Se você tá no respirador Por aqui Você já era E se fosse o buzzer? Tá bom É, foi o que eu pensei Então Não temos energia Há quase dois anos Mas Os transformadores E as linhas Estão em bom estar Bom, pelo menos por aqui Eu quero ir pro norte Verificar a hidrelétrica Só pra ver Por que parou de funcionar Não, não Fazer escolta É o trabalho do esquizo Eu não preciso de escolta Você morava lá Conhece a área melhor Do que qualquer um Digam, você pediu a minha ajuda, né? Agora eu tô pedindo a sua Ele sempre faz um docinho Mas sempre vai, né? Ok, beleza Eu vou chamar alguns dos caras Que pilotam Não, não vai Não, a gente vai na sordina Se encontrarmos o pessoal do Coplan Eu posso lidar com eles Mas o mundo aí fora Tá cheio de Reapers E babacas E Deus sabe o que Mais gente Sabe o que significa isso? Mais atenção Tá, mas... Não, sem chance Faremos isso do meu jeito Enfim Vai ser interessante agora Porque realmente Eu acho que a gente vai liberar A coisa de novo Vamos Olha, Rick Eu tenho que perguntar Aquela noite Na enfermaria Se eu ia atirar na sua cara? Não Mesmo? Pela sua cara Aparecia que... Ia te levar pra fora E ia atirar na sua cara Ok, então você não queria Sabe, sujar a enfermaria toda de sangue? Aham, isso mesmo Tem uma lógica Mano, ele carrega Essa arma pesada Na sua cara Esse maluco vai ter um problema Na lombar, meu amigo Que puta vida, né? Imagina É um rifle Ah, tem um monte de assalto Um facão A Rick tá só com o facão ali, velho Puta vida, mano O moco leva 10 quilos O tempo inteiro Se a gente sair cedo Vamos estar de volta Antes de escurecer Desde que nada Saia errado O que poderia dar errado? Vai na frente Boa, gosto de ir na frente também Não gosto muito de seguir não Ih, caralho Só segue a rota Que eu marquei no teu mapa Tem uns acampamentos De saqueadores por lá Que a gente não quer visitar Tá, entendi Foi meu atalto Então como veio parar aqui? Eu nunca perguntei Igual a todo mundo, eu acho Quando rolou a merda Eu tava a centenas de quilômetros de casa Quando eu voltei Todo mundo já era De onde você é? Cresci numa cidade perto de Portland Trabalhava na cidade Dormia no sofá do pessoal Voltava pra casa no fim de semana Vida de cidade grande É, claro Só no Oracle Como é que foi lá? Quer dizer, como você... Como você saiu? Não sei Acho que foi sorte As estradas estavam engarrafadas Até a costa Um estacionamento gigante O vale de Willamette Era uma zona de guerra Foi tudo muito rápido Eu... Eu disse pros meus amigos Fugirem quando eu fui embora Acho que não me ouviram Eu... Ouvi dizer que rolou Uma bomba nuclear Portland? É, eu ouvi isso também Acho que é mentira A gente teria sentido Os efeitos da radiação Pois é Então... Você e a Ed Algum problema? Pra mim? Não, qual é? Só que eu não sabia Você rodou com a gente Um tempão Eu acho que... Acho que nunca falamos nisso Eu era igual a você Parecia que... Sei lá Mantenha a distância Era um bom jeito De continuar vivo Ok, olha Eu não devia ter perguntado Não é da minha conta É por isso que eu fiquei no acampamento Uma chance de viver Uma vida normal de novo Ah, que legal Boa sorte Não é nada sério Eu e a Ed Pra mim não pareceu que fosse É, pois é As coisas são meio rápidas Hoje em dia Tá entendendo? Não perguntei Eu queria te dizer uma coisa Manda Eu... Olha, eu queria agradecer Por você ter colocado a mão no fogo Por mim Por mim e pelo Boozer Com o Iron Mike, no caso Uau Você tá amolecendo Vai se foder Você nunca me agradeceu por nada É, talvez eu nunca tenha tido motivo Ok Aonde você e o Iron Mike foram aquele dia? Espera Você disse que ele já tinha te contado Ele não fala muito Eu conheço o Iron Mike faz tempo E pra ser sincera Acho que eu nunca vi ele tão... Sei lá Deprimido Aonde vocês foram? Campo Sherman Falaram que lá tá cheio de frenéticos Tá mesmo Mas a gente não tinha escolha Eu tive uma ideia de fechar as cavernas Pra impedir a passagem das hordas Eles sabiam onde fica a secretaria de mineração A gente pegou uns mapas Ele vai achar explosivos Seu rádio tá mal sintonizado Parecia que você disse que se ofereceu pra algo Tô aqui contigo agora, não tô? Jesus Você só queria escapar desse trabalho Ok Você me pegou O que aconteceu? Alguma coisa foi? Nada, Rick Nada aconteceu Ele não disse nada? Não Não Nada aconteceu Não O Iron Mike não disse nada Como você disse Ele não é de falar muito Beleza A represa é logo ali Vamos devagar perto do portão Não dá pra saber quem ou o que tá morando lá Beleza Vamos dar uma olhada onde a gente tá Mas não, não é região Não é região nova não Eu que não tinha vindo aqui ainda É verdade Sei que era região nova Mas não é não Tem mais uma região pra liberar Eu tô doido pra liberar essa última região Bom Parece vazio Que? Tá esperando encrenca? Sim, sempre E se achar alguma coisa A gente corre Vamos lá Eu quero verificar o fluxo de saída Gente Onde tá indo? Aqui pra baixo Tô sem munição, Rick Espera um pouco Tem barulho Parece lagartixa, né? O mais engraçado, né? O que eu ia comentar agora É o fato de que, mano A galera, tipo, aleatoriamente Sabe como uma usina funciona Tá ligado? Vamos ver o que tá acontecendo na usina Ah, não, não Tem alguma coisa errada Devia ter mais água saindo Bem ali Ah, é? Pois é, tá ouvindo isso? O que? Não Exato Se as turbinas estivessem girando Daria pra ouvir o zumbido das linhas daqui O que aconteceu ali? O que? Ah A mesma coisa que aconteceu com todas as pontes Homens espertos de uniforme decidiram que explodir todas iria impedir as hordas de avançarem Hordas de refugiados ou hordas de frenéticos? Bom, acha que homens como Copeland? Os dois tipos de certo Tá, vamos, eu quero conferir uma coisa Olha, lagartixa, sabia que eu tô sentado barulho Pior que como é a primeira vez que eu venho aqui pra essa missão É, eu tenho zero controle de qualquer coisa que possa acontecer aqui Não conheço o lugar, não sei se tem horda, não sei nada Tá bom Vem cá, encosta aqui O que? Vem O que você? Ok Sente alguma coisa? Não Exatamente Se a água estivesse fluindo, as turbinas iam vibrar Vamos É subindo aqui, vamos até lá em cima, lá no alto Atrás de você Tá vendo esses canos? O nome disso é Comporco A pressão de água se acumula no reservatório e é empurrada pra baixo pelos canos Concentrando a força do fluxo que vai direto pras turbinas Como sabe essas coisas? Eu tinha dois irmãos mais velhos que consertavam carros com meu pai Ele me arranjou um emprego na Boeing quando eu tinha só 17 Eu tava estudando engenharia mecânica em meio período quando a merda toda estourou Você encontrou eles de novo? Seu pai? Seus irmãos? Nossa, então ela é novinha, ela tem menos de 20 anos Ou meu cálculo tá muito errado Mas quando a merda torou, ela tá na metade É, ela tem uns 19 anos, 19, 20 anos Bom, isso vai ser divertido Então agora, o que é isso? O que você tá fazendo? A gente só rodou juntos por uns meses Mas nesse tempo todo, eu nunca vi você se oferecer pra nada Um de nós tem que pular lá embaixo e limpar a entrada Bom, ele não nada Então, eu vou Ah, mas você pode ficar aí Olhando Ok Bom, é agora ou nunca, fui O Dickon não nada Ele falou pra Sarah É, tá, bem lamacento Mas acho que eu consigo limpar Corre de volta lá pra turbina Vê se ela tá vibrando Ah, mais lagartixa, véi Mas elas não são problema, né? Matar esses bichinhos é tranquilo Mas não nega o fato de que tô em soque aí Vamos ver Foi É isso aí Boa Tá aqui o barulho Sim, mas as linhas de tensão continuam desligadas O que? Cara, não podia ser tão simples, né? Beleza, vamos ver os transformadores Então, seu pai, irmãos, o que aconteceu com eles? Eu não sei Quando eu tava voltando, tentei ligar várias vezes Mas só dava ocupado Quando eu cheguei em casa, tava tudo vazio O bairro todo tava vazio Tinha cartazes por toda parte, ordens de evacuação Eu fui pro campo de refugiados mais próximo, mas... Tinha sido invadido Tava todo mundo morto, frenéticos por toda parte Nossa, Rick, sinto muito mesmo Ah, eu tô muito sentindo que vai dar merda Tô muito... Nossa, eu tô muito sentindo que vai dar merda Isso aqui abastece as linhas que vão pro sul Beleza, você faz alguma ideia do que tá errado? Não, não faço ideia Ok Bom, pode ser um curto nas caixas de junção da turbina Vamos descer e conferir Ok? Ah, beleza Então... O que tá rolando com você e o esquizo? Parece que você tá sempre prestes a pular no pescoço dele Uns meses atrás, a Ed e eu flagramos ele escondido fora do nosso chalé Quando a gente tava no banho Ah, que awkward Falei que se acontecesse de novo Ele ia descobrir que a minha arma é maior que a dele Jesus Ah, se a Ed tava lá Eu acho que o esquizo não tava interessado em você Tive que fazer de tudo pra ela não castrar o desgraçado Ai Né? Não arranje encrenca com uma mulher que sabe usar um bisturi Aqui, me dá um pezinho Ok, pronto Aqui, vou abrir o portão Boa, garota Passaram dos disjuntores, Ellie Tinha um work maneiro, já gosto Isso é coisa de ninho, não é? Ai, meu Deus, que fedor é esse? Ninho de frenéticos E pelo cheiro são vários Fica perto Quantos molotopes você tem aí? O suficiente Ok Lembra do esquema? Você acende e eu derrubo Faz tempo, mas eu me lembro Vamos pensar Vale a pena eu ir com ela Porque aí a gente vai fazendo o trabalho aqui Tem um aqui Pode deixar Dá pra usar isso aqui Fogo nele Vai lá O dele é minha garota Vambora Pode crer Ah, tranquilo Dois ninhos só Você tá bem? É Eles não gostam mesmo de visitas, não é? Bom, eles têm motivos É melhor se acostumarem Vou tomar posse desse lugar Pro acampamento do Lago Lost Poder para o povo Beleza Vamos verificar os disjuntores E sair logo daqui É isso, pronto? Sim Ok Isso Houston, temos energia Pelo trabalho Não teria conseguido sem você Vem, vamos achar alguma coisa pra barrar a porta Eu não quero ter que voltar aqui todo mês pra limpar essa merda Peraí, vai estar na área daqui a um mês Como é? Não, eu não sei Dá pra você Tô só te zoando, Dick Vamos Então, por que perguntou do meu pai e dos meus irmãos? Sei lá Você nunca tinha mencionado eles antes Então eu Sabe, sinto muito se Se é um assunto que você não quer falar Não, tudo bem Na verdade me lembrou de uma coisa que eu queria te perguntar Quando a gente tava roubando juntos Ok, Ricky Ricky Agora não Você pode me perguntar depois O que? Não Ei Ei Anda A gente tem que ir Ei Nunca me perguntou Por que eu parei de andar com você e o Boozer Era pra eu perguntar Eu já sabia o porquê As merdas do Iron Mike Meu Deus Ricky Temos que fazer isso agora? A gente tava andando juntos Por, nem lembro Alguns meses Dick, qual é? Ok Ok Teve uma noite E eu lembro dela exatamente Tava nevando lá fora e O Boozer tava roncando Lembra como ele roncava? Eu jurava que ele ia atrair uma horta aqui Pois é, não mudou muito Enfim Você achou que tava todo mundo dormindo E você ficou lá fora Sozinho Como sempre fazia E ficava olhando alguma coisa Você não dormiu a noite inteira Deixa eu ver a foto, Dick Vai, por favor Foi quando eu percebi O que percebeu, Ricky? Que eu não queria terminar Como tanta gente por aqui Presa no passado Ou fugindo dele Eu Eu só quero olhar Pra frente Ok? Não pra trás Não é o que você tá pensando Ok? Péssima ideia, amiga Péssima Beleza Cansei de matar o Reaper já nesse jogo, meu amigo Fica aí Fica abaixada Ah, é? Campista há quanto tempo? Campista, porra Vocês tão meio longe de casa, né? Cusões Caralho O que eles tão fazendo disso? Ah, para, velho Não, 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 não Por que não se arrastou de volta pra Iron Band? De volta pra merda Juntos saíram Olha lá que tem um traçado, porra Escuta Somos do lado norte Temos um tratado Tratado não vale mais de nada, filho O cara aqui não tem tempo sério, pelo amor de Deus Vamos embora Ah, mas eu adoro armamento Ai, ai Muito amortismo Oi? Hã? Melhor não ficar muito longe do Carlos, né? Toma esse bocacho Nossa, mano, eu odeio o Reaper, velho Os Reapers são os que eu mais odeio Socialmente, velho E eu demorei um pouco pra entender o Reapers Mas sabem porquê, né? Tipo, é Descanso em paz Então são os descansadores em paz Alguns tipos Cadê? Vem ao fila da mãe Aparece! Ah, é vocês aqui que eu respondi Não é o seu, né? Que tal a gente deixar vocês sangrando aqui, hein? Fazer a alegria dos frenéticos da área, né? Não é isso que vocês querem? Tô voltando Ai, errei um peito inteiro nesse canal Cadê o Mano Grandão? Tem o Mano Grandão por aqui É ele que eu quero Tá ali, ó Acho que foi o último Não faço ideia Teve um tempo que eu conhecia uns caras que agiam assim Acho que eles tomavam um PCP ou sei lá como é que chama aquela outra coisa Ah, ah Sais de banho Lembra? Tava começando a espalhar antes de tudo acabar Verdade Pois é, vamos lá Vamos ver se eles zoaram nossas motos Não, a moto tá inteira Você acha mesmo que o tratado do Iron Mike com esses babacas vai funcionar? Não sei Reapers de merda Depois do que fizeram com o braço do Boozer E o que fizeram com a Lisa O que? Achei isso aqui Na mão de um deles O que houve? Arranjaram em crenca? Você e o Boozer com os Reapers Antes de roubar os antibióticos? Eu não sei Olha, eu não sei o que o Carlos acha que eu fiz Mas não se compara com o que eu farei se eu encontrar o filho da puta Obrigado Vem, vamos nessa Nossa, é para o Jordan, não é? Ok, temos que seguir as linhas para o sul Confere os transformadores Vê se estão funcionando Ok, estou atrás de você Tenho que te perguntar uma coisa Não adianta dizer não Como você parou no outro? É uma longa história Temos uma longa estrada Eu era membro da 10ª Divisão de Montanha Comunidade Avançada que trabalhava com a Aliança do Norte Caralho, eu não sabia que você serviu no exército Por que você? Não ouvi a história ou não? Desculpa A gente estava entrando em Mazar e Shari Fomos emboscados por um grupo do Talibã que estava no caminho contrário Eles estavam em caminhões equipados com os EU-23 Umas armas antiaéreas modificadas Armas grandes? É, bem grandes O nosso veículo explodiu Caiu do penhasco Bem no Hari Você sabe como é difícil se afogar no Afeganistão? É difícil Lá é basicamente um deserto gigante Enfim, eu fui jogado pra longe Quando eu acordei O veículo estava de ponta cabeça no rio Eu nadei pra ver se alguém tinha sobrevivido Eu arrastei um corpo até a margem Eu fiz isso mais sete vezes Quando eu tirei o Tanner O meu sargento Foi... Foi o fim Aí eu vim pra casa Sei lá, eu... Comprei uma moto Passei uns anos na estrada Indo de um lugar pra outro e... Pra Farwell? Você cresceu por aqui, né? Isso, isso Ok Aí, quando eu finalmente sosseguei Eu arranjei um emprego numa oficina de motos desse... De um velho que se chamava Jack E ele coordenava o clube O... Bom... O presidente Era como a gente chamava ele Foi ele mesmo que me batizou Espera, Jack Eu lembro do posto falando sobre ele Ele foi preso Ou alguma coisa assim Rolaram umas paradas sujas E ele acabou pagando a conta Pelo clube Parece que vocês eram muito unidos Que da hora, né? É legal É o background dele que a gente não tinha, né? Que da hora Gostei Gostei Achei maneiro Essa missão foi muito boa Essa missão foi legal Ai, merda Tinha que ter um, né? Ei, caralho Vamos voltar amanhã cedo Você pode pegar as ferramentas que precisa E a gente termina o serviço Vai ter menos frenéticos na área Não vai ter banho quente hoje? Ok, mas quero te mostrar uma coisa antes Não Caraca Você sabe bastante sobre os frenéticos Quero te mostrar algo que talvez não saiba Qual é? Já estamos por aqui Merda, ok Vamos Posso te perguntar uma coisa? Mas como eu disse antes Dá pra te impedir? Por que ainda vestem a camisa? Não tô te entendendo Quer dizer Por que vocês ainda usam o colete? Você e o Buser Tipo Vocês não estão tentando recrutar Ou dominando o território? Não Os caras com quem eu trabalhava na fábrica Usavam o colete Um fim de semana Eu perguntei pra eles uma vez Eles disseram que era uma forma de dizer Vai se foder Pra, sei lá Polícia, autoridade Ou governo Então por que a rebeldia? É O que tiver sobrado Olha, a gente usa Por que quer usar? O que você quer? Eu não sei o Buser Mas eu não tô tentando provar nada Só O colete? É quem eu sou Fiz um monte de coisas idiotas na vida Mas entrar no motoclube Bom Vamos dizer que é uma das Poucas coisas que eu não me arrependo Já que a gente chegou antes Deve terminar de falar Ricky Por que a gente tá aqui? Eu já vi os trens da morte da Nero E as hordas Eu sei Mas não assim Mas que merda Olha só Eu vim aqui algumas vezes pra ver Eles ficam naqueles prédios antigos E saem de noite Como se alguém chamasse pro jantar Sabe? Quando amanhece Eles vão pra dentro E sei lá Hibernam Quer dizer que você nunca desceu lá pra ver? Aham Não Uma vez eu cheguei perto demais E uns doze vieram atrás de mim É pior do que cutucar um vespeiro Vem Vamos se mandar Tá anoitecendo É engraçado Isso é uma coisa diferente Desses Reapers Pra outras criaturas Né? Eles 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 têm alguns comportamentos Meio humanos Assim Tipo Ter um lar Sabe? Ter um lugar Que eles ficam Ok 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 Enfim Esses dias Eu Eu vi uma coisa Que você não vai acreditar Sério? Quer conversar? Beleza Vamos lá Espera Deixa eu adivinhar Você viu um helicóptero da NERM Espera aí Como você sabia disso? Já foram vistos algumas vezes Por todo o Lago Oste Por que isso te importa? Eles não vieram pra ajudar a gente Pelo que eu sou Eles atiram sem avisar Eu não me importo Ah Pareceu que se importava Enfim Esse comportamento humano Que eles sentem Que tem um lugar fixo Pra morar Sabe? Sair Terminar o horário Ok Sai a noite Faz outro sentido O sol de uma maneira Incomoda ele Não é mortal Mas incomoda ele O pessoal tava falando Que eles lembram bastante Os zumbis Do Eu sou a lenda É a sua lenda? É Até a aparência deles Lembram um pouco De fato O comportamento O tipo de agressividade deles Eles dão porrada Então tem várias características Que a gente realmente vê Que os freaks Eles são É uma Uma mitologia Zumbística Diferente Não é o zumbi Que a gente tá acostumado O que é legal Eu gosto Eles me assustam Um pouco mais Do que o zumbi normal O poder deles Em horas Ei Onde se enfiou o dia inteiro? Também tô feliz em te ver É, o esquizo disse Que você e o Deacon saíram Eu fiquei preocupada Eddie Eu tô cansada Ok? Ah, claro que tá Ei, Dick Obrigada Valeu Só me avisa Quando quiser lidar Com o Transformator Eu vou tá na área Claro Vai a merda Qual o seu problema? Não, não Qual é o seu problema? Eu já disse Eu tô cansada É isso Ok Desculpa Como eu disse Eu fiquei preocupada Você não é de Sair por aí Sem falar comigo Ok Então é assim? Relacionamentos em crise No meio do apocalipse zumbi De que lado você está Eddie ou Rick É uma longa história 92% Mais 400 de confiança Daora Mike Merecer a mais Merecer nossa comida 63% Foi um bom avanço Essa missão Deixa eu ver como eu tô De combustível Combustível Estamos com 83% Já vou aproveitar A abastecer Vou abastecer As minhas munições Ah, olha só Tarde demais Pra trabalhar no banhado Pois é Que pena, né Esquizo 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 Falando no Esquizo O que será que ele fez O dia todo? Porra Tá Eu preciso comprar Os lanciadores Ok Prontinho Pronto Essa é boa Fechou Resolvido Vou arrumar a moto E me preparar Para gravar Mais um episódio Do Patflix Que sai amanhã E se você não quer perder O link tá no topo Da descrição da playlist Clica aí Que amanhã Tem mais um Muito obrigado Vocês que estão assistindo Muito obrigado Vocês que estão acompanhando Você que chegou até aqui Uma hora e dez de vídeo Você é um guerreiro Então Força Vamos juntos zerar Esse joguinho E você que tá gostando Não esquece de compartilhar Me ajuda muito Eu te proporcionei agora Uma hora e dez de diversão Então você pode Em dois minutos Compartilhar Clicar no botão É rapidinho Manda pra um amigo Recomenda o canal Eu preciso muito de ajuda De vocês Pra dar essa crescida Pra alcançar mais pessoas Então Eu conto muito Com essa força Muito obrigado Tamo junto Espero vocês no próximo episódio Um beijo Até a próxima E Tchau